Bom dia Barra do Bulbas, estou aqui com o vereador Max e o vereador Ercílio, que fazem parte da comissão de investigação da Prefeitura Municipal e eles estão com relatório aqui com o parecer do que eles encontraram de irregularidades na Prefeitura de Barra do Bulbas. Primeiramente, bom dia Max, o que você percebeu aí nessas investigações, nesse pouco prazo que vocês tiveram para poder levantar essas situações? Bom dia população de Barra do Bulbas, foi aprovada a CI em outubro, a gente teve um prazo de 45 dias, onde esse prazo foi curto devido a várias coisas no acontecimento, mas hoje enfim está aqui o parecer nosso, o tempo foi curto, corrido e nós peguemos um ponto, aonde foi a oficina Colastrinha, que teve o gasto do começo do mês, do começo do ano até outubro agora, de quase um milhão de milhares. A gente está aqui o parecer, depois você pode pegar ele, vamos encaminhar a Polícia Federal, vamos encaminhar ao Tribunal de Contas, vamos encaminhar a todo setor competente, aonde tome essa providência. O nosso papel foi levantar, o tempo é curto, não tem como ou afastar o prefeito ou qualquer coisa, vamos encaminhar ao setor competente. Algum vereador comentou que algum desses veículos que estão sendo questionados aí, ao menos nem rodando estão, estão em tocos e receberam essa manutenção. Então está assim implícito a má gestão e aplicação dos recursos. Com certeza, aqui tem Maroc aqui em 2014, que não foi gasto nesse ano, 32 mil reais. Tem máquina esteira aqui que foi gastada quase 60 mil reais. Tem patróleo que foi gastado quase 160 mil reais esse ano e não está rodando, ela está lá, se pode na superiobra, onde tem foto em novo, vou passar as fotos para você depois dos maquinários. É um absurdo, então quase um milhão de dinheiro gastado e os maquinários empurram, o caminhão não está colhendo lixo, a ambulância não está andando devido a um problema de pneu. Olha, Portilho, está absurdo o que aconteceu na Barra da Bolsa. Obrigado, Max. Vereador Ercílio, eu pude notar também que foi colocado que esses equipamentos, eles são de uma locadora, a HR. E como que esse sendo de uma empresa locada, que já é para prestar o serviço, da manutenção nesses equipamentos, a prefeitura que está prestando a manutenção dos equipamentos da empresa locada? É isso que a gente não entende, porque a responsabilidade desse serviço seria da locadora HS. E, infelizmente, não sei por que isso acontece, não sei se é responsabilidade do prefeito, que não correu atrás, mas a responsabilidade era da empresa, a HR. Inclusive, eu acho que tem um relatório aí da juíza que ela determinou na época que a prestação de serviço, de manutenção, seria dessa empresa, a HR. E eu não sei por que o prefeito, essa gestão, não correu atrás disso e fez com que isso acontecesse. Eu acho que, inclusive, agora, eu acho que tem que correr atrás, denunciar, a gente vai encaminhar essa investigação para o Ministério Público, igual o Max falou, para a Polícia Federal, para o Tribunal de Contas, para que essa empresa devolva para o município esse custo e essa manutenção. Apesar de que essa manutenção que foi feita foi desse jeito que foi falado, que os carros estão aí, tudo em péssimas condições, não estão trabalhando. Eu acho que foi gasto quase um milhão de reais, praticamente. Eu acho que esses equipamentos não valem esse valor. Então, é triste isso aí. Muito obrigado. Tenha um bonde. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.